o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso contador não acabou ainda não né tá aqui o display nosso sistema de disparo no modo simples a gente conta o número de peças né somente ok que eu reseto agora no modo programado de animação já não funciona depois eu vou ver isso eu quero que ele dispare com quatro itens por exemplo voltou aqui para o modo normal ele dispara beleza acertou desarmou o relé bom agora vamos para o nosso modo especial aqui de multiplicação beleza animação ele parou já jóia 1 é um padrão aqui eu vou colocar multiplicado por 3 ok só que tem um problema né imagina que você está contando aí 800 peças lá na frente e de repente acaba a energia você vai perder todo o seu trabalho né não vai saber quantas voltas tinha no momento que a força acabou então para resolver esse problema de emergência aí a gente vai ter que salvar os dados na memória né e a configuração também senão a pessoa vai ter que estar configurando toda vez que usar beleza para isso a gente vai usar a biblioteca e é pronto como pagar a gente vem aqui adicionar ela eu já ensinei como utilizar ela né mas a gente faz de novo vou utilizar o monitor serial aqui para gente poder estar monitorando aí o resultado é para poder utilizar o monitor eu vou criar ele dentro de uma função temporária depois a gente apaga né para deixar o código mais simples monitor vai ser só aqui no computador no arduino real isso não vai estar presente é uma função vim aqui tipo void depois eu apago ela vou exibir aqui com serial print ln né para procurar uma linha colocar aqui a palavra teste só para gente fazer um teste então aqui dentro do nosso look é a eu tenho que configurar aqui os pinos agora vou voltar como tava vai ser o pino 3 e o pino 2 e eu vou utilizar os primeiros que a gente poste monitor serial e aí ó ó só para teste né 3 e 2 e aqui eu vou para o monitor serial tá lembrando né RX vai no TX e o TX vai no RX beleza, vamos testar, jóia, jóia bacana, agora vamos lá, bom, tem um outro problema né, as variáveis elas são de tipo inteiro e inteiro no arduino, são 2 bytes, como a nossa memória ela só guarda de byte em byte, a gente vai ter que fazer um sistema para dividir os valores pela metade e guardar em 2 bytes para a nossa memória, então eu vou criar duas funções aqui para a gente fazer isso, de qualquer jeito eu teria que fazer a leitura e a escrita né, então vai ser aqui, write in apron, vou colocar aqui o w, essa função que vai fazer a gravação ela vai receber o endereço e vai receber o valor, ambos de tipo inteiro, beleza, e o byte vai até 255, eu preciso de mais que 1 byte, fazer o mesmo aqui para a função escrita e ela precisa somente do endereço, que é o endereço de onde ela vai pegar os dados vamos criar variáveis aqui para nossos endereços, o endereço do valor começa com 0, vai ser o primeiro e é mais ou menos assim, aqui a gente tem a nossa memória né, como se fosse um vetorzão tamanho dela ali, tamanho da memória, dentro dela tem vários bloquinhos de 1 byte e 255 né, então deixa eu multiplicar aqui ó, então por exemplo, para mim poder guardar utilizando um byte vai tranquilo mas se eu for utilizar um inteiro, eu preciso usar dois bytes, ou seja, dois espaços da minha memória depois o próximo mais dois para não gravar em cima, depois o próximo mais dois e assim por diante ok, praticamente o sistema é esse, então vamos lá, vamos criar primeiro a escrita e ela vai ser o seguinte eu vou guardar aí uma variável de tipo byte, a primeira parte do meu valor inteiro né, são dois bytes eu vou pegar os bits que estão nas primeiras oito camadas e passar ele para as próximas oito camadas daí eu zero com 255, o restante, eu faço uma operação end, pode ser 255, pode ser ff, é a mesma coisa e na segunda parte do meu byte eu simplesmente pego ela e limpo a primeira parte né, joia joia agora eu tenho as duas informações aí, a metade, a primeira metade, os primeiros oito e os oito seguintes, os oito bits bom, agora eu vou escrever isso com o epron.write ele pede o endereço e pede o valor, o valor aqui é a metade, que é o b1 depois eu faço o mesmo para o endereço seguinte e coloco a outra metade né, que nem a gente viu lá no nosso mapinha b1, b2, ok o que eu estou fazendo, vamos fazer uma leitura aqui o valor são os dois bytes né 0b, 8 bits, 8 bits, ok, são dois bytes vou pegar a primeira parte e vou levar 8 bits para frente, ou seja, ele vai passar para a segunda ok, aí eu zero a primeira parte então agora eu tenho a segunda parte guardada em b1 o b2 vai ser o seguinte, eu vou pegar o meu inteiro completo e vou zerar a primeira parte feito isso, eu vou guardar isso em b2 agora eu tenho as duas partes separadas dos bits do meu inteiro agora que eu tenho elas separadas, eu guardo a primeira no endereço 0 e a segunda no meu próximo endereço, o endereço 1, 0 mais 1 né jóia, está guardado ali o meu inteiro bacaninha, vamos fazer agora a função de leitura readIntEPROM eu também vou usar as variáveis auxiliares aqui vou simplesmente pegar o que tem no endereço 0 vou guardar em b1 pegar o que tem no endereço 1 e guardar ali em b2 nesse caso ela tem que retornar o inteiro né a função é do tipo int então o return vai ser o b1 shiftado em 8, eu vou trazê-lo de volta e vou adicionar ele com o b2 ok, a primeira metade e a segunda metade então eu desfiz o que eu fiz lá na hora da descrita ok, outro exemplo aqui eu simplesmente vou somar os dois bits né os dois conjuntos de bits beleza retornando aí o meu byte mais ou menos isso vamos aqui já fazer a gravação quando eu apertar reset porque quando eu zerar o valor eu vou ter que zerar o valor que está dentro da memória também ok, ela recebe o endereço que é o address FAL que é o valor e o valor e aqui na hora que eu estiver pegando uma peça nova eu vou estar adicionando um valor e eu tenho que estar registrando isso na memória também beleza ADR FAL que é o endereço do valor e recebe o valor que é igual a zero e o valor beleza bom, agora a gente vai fazer eu vou passar aqui o read para int que é inteiro que ela retorna um inteiro senão vai dar erro e vamos fazer um teste deixa eu resetar se caso eu adicionar eu tenho um e ali no monitor serial está mostrando o que tem na minha memória 1, 2, 3 beleza se eu der um stop aqui quando eu der um play ele volta para o zero porque eu ainda não estou usando a memória beleza como eu faço para usar a memória a gente vem aqui no setup na hora que vai começar o programa quando você liga o contador a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o que tem dentro da memória e passar para o meu valor então eu já vou começar com o valor que estava antes quando o programa parou vamos testar para ver já está lá já está gravado o número 2 vamos resetar aqui para começar de novo está gravado o valor 0 eu vou adicionar aqui 4 itens beleza agora eu desligo o meu programa fecho aqui e ligo de novo está lá o número 4 salvo o número de itens então a pessoa não vai perder o seu trabalho aonde parou continua belezinha não para pequenos valores mas quando você estiver em 800 900 mil 5 mil voltas ali você não precisa começar outra vez se eu testar aqui 12 desligo ligo ele voltou ali para 12 bacana zerei ele volta com 0 é isso aí agora que a gente guardou os valores vamos guardar a configuração também beleza para não precisar estar configurando toda vez que você for fazer uma tarefa eu vou pegar o endereço da multiplicação das vezes que agora vai ser 2 porque é de 2 em 2 bytes os bytes 0 e 1 já estão gravados a gente não pode mexer neles então agora eu tenho o endereço da vez vamos aqui no monitor serial vamos colocar o número de itens e o número de tiques por volta quantas vezes você vai passar a peça no sensor fazer um teste só para a gente ver aqui o número de voltas de itens só que ele está disparado eu criei a função por isso a gente vai arrumar isso agora bom eu vou criar uma variável de tipo inteira que vai ser o serial monitor começando ali com 0 ok e aqui na hora de chamar a função eu só vou chamar a função se alguma coisa mudou então ele vai mudar somente quando você alterar os valores para não ficar chamando a função toda hora ok então quando o serial monitor for diferente do valor mais as vezes ele chama o monitor serial e aqui embaixo eu deixo eles iguais então ele vai fazer somente uma vez enquanto estiver diferente vamos testar para ver joia joia está ali só mexeu uma vez só exibiu uma vez se eu alterar o valor ele vai mostrando de uma forma controlada bacana é só para teste depois a gente vai apagar tudo isso então vamos aqui na multiplicação vamos fazer o mesmo eu vou estar gravando na memória na posição 2 lá né o endereço da vez o que tem em vezes o valor ali da multiplicação vou fazer o mesmo sisteminha quando o valor do monitor serial for diferente do valor mais as vezes ele vai chamar o monitor serial vai exibir aqui eu passo para igual aliás eu nem preciso verificar o valor né porque eu estou dentro de um while então vou colocar aqui somente vezes aqui eu escrevi vezes né vezes vamos testar para ver segura o botão pressiona aqui por alguns segundos ele entrou ali no modo de configuração beleza o padrão é 1 eu vou aumentar aqui o número de vezes tem que soltar aqui né 2 3 está aparecendo ali no monitor serial só que não está gravado ainda a gente tem que fazer a gravação inicial belezinha então vamos lá a gente vai aqui no setup vamos passar o que tem dentro da memória né deixa eu colar aqui o endereço agora é o endereço vezes e vamos testar que agora vai funcionar tá ali vou entrar no modo de configuração da multiplicação e vou colocar aqui um valor 2 beleza tá salvo aí voltou ao normal dá um reset aqui pra 0 deixa eu desligar né temos aqui 2 ticks por volta nenhum item e vamos testar belezinha ficou salvo ali 2 ticks por volta nenhum item belezinha ficou salvo aí na memória agora vamos pra última configuração que é o alarme eu vou criar uma variável aqui pro endereço do alarme que é o 4 né a gente tem que tá pulando de 2 em 2 0, 2 e 4 já vou fazer direto aqui né vou passar o que tem do endereço do alarme pro meu alarme primeira coisa que fizer quando eu ligar vai ser pegar os valores das memórias eu não preciso mais dar valores aqui porque ele vai ler o que tem dentro da memória né então aqui não vai fazer diferença aqui eu tenho que criar uma condição pra ele não pegar números negativos ou menor que 1 então vou colocar se o número de vezes for menor que 1 o número de vezes vai ser igual a 1 é o mínimo né aqui dentro do loop eu percebi que eu não preciso também pegar os vezes não vai fazer diferença já tá salvo no monitor serial vamos aqui agora pra nossa programação vamos gravar ali na nossa memória né no endereço do alarme agora endereço 4 o valor alarme fazer o mesmo aqui quando eu pressionar pra baixo pra gente poder gravar somente quando apertar o botão e eu também vou estar exibindo no monitor serial pra gente direto beleza aqui eu vou colar o textinho pro monitor serial isso aqui é só pra teste a gente vai apagar a função inteira e vamos testar pra gente ver o resultado belezinha tá aqui o número de itens ticks por volta 2 itens por alarme recetei os itens foram pra zero vou recitar tudo aqui só voltar já tá com 1 que é o mínimo vou colocar aqui colocar bastante colocar 10 eu tenho que fazer 10 passadas que é o máximo pra poder dar uma peça uma volta programação eu vou colocar 10 passadas 3 itens e vamos lá já vou desligar e testar aqui pra ver se ficou ok ó não aparece nada porque eu não mandei chamar uma vez vou chamar uma vez aqui dando um clique no sensor número de itens 1 porque eu cliquei número de ticks por volta 10 itens por alarme 3 beleza então vamos testar pressionar o botão 10 vezes pra poder dar um número 10 beleza uma volta 3 4 5 6 7 8 9 10 belezinha disparou aqui o nosso relé ok 3 peças né 3 voltas é isso aí bom agora eu vou remover o monitor serial não preciso dele vamos aqui pro nosso código né vamos remover aqui também tudo que não é útil no programa agora eu posso também fazer um comentário né segurando o control mais barra a gente comenta todo o código que a gente não vai usar beleza isso é muito usado nas bibliotecas o pessoal usa pra fazer testes ok também posso pôr duas barras nesse caso aqui não é vantagem usar atalho esse aqui também não vai usar beleza aliás vamos apagar tudo logo é só um só pra mostrar apagando aqui pode apagar aqui tudo que vai exibir o monitor serial eu percebo que o pessoal pede muito código nos comentários e a gente tem que escrever a gente não vai poder escapar disso pode ver que esse código aqui é bem curtinho não tem nem 50 linhas então vamos pôr a mão na massa aí pessoal copiar e colar não ajuda em nada bacana por isso que eu mostro aqui o código inteiro que é pro pessoal digitar junto só quando é um projeto muito complicado aí eu deixo o código na descrição isso aqui é muito fácil e é um exercício né bom tirei aqui todos os monitor serial vamos testar pra ver se não estraguei nada teste final aqui resetei vou zerar tudo aí voltou a funcionar a animação vou trabalhar com uma biblioteca que eu posso desenhar o que eu quiser no display essa daqui não faz isso colocar aqui no mínimo que é um um tique por volta vou zerar a programação também bacana agora tá no modo simples dá um stop e dá um play pra ver se tá zerado jóia jóia tudo zerado uma peça duas voltas por peça vou deixar assim jóia jóia parou de piscar tá valendo uma peça jóia jóia é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido finalizamos aí o nosso contador beleza ainda dá pra pôr mais coisas nele mas quanto mais você complica mais difícil fica de usar né você vai ter que criar um manual aí de instruções belezinha espero que o pessoal tenha gostado até a próxima valeu galera falou tchau tchau